A Estação da Língua Portuguesa desceu a serra e pode ser conferida no Museu do Café em Santos até o dia 6 de maio. A mostra é gratuita, interativa e multimídia. A exposição, dividida em diversos módulos, é itinerante e traz parte do acervo do Museu da Língua Portuguesa. Quem vier à exposição vai poder visitar, por exemplo, o módulo falando da Estação da Luz, que é onde fica o Museu da Língua Portuguesa, que diríamos que é um companheiro do edifício do Museu do Café em relação à arquitetura eclética, então tem essas composições. Também você vai ver um pouquinho da língua portuguesa no mundo, então aonde ainda se fala português. E as curiosidades não param por aí, sobre o quinto idioma mais falado do mundo. Outra coisa que é muito interessante, que o pessoal vai gostar, é a influência de outras línguas no português do Brasil. Então, por exemplo, as línguas africanas, as línguas europeias, você vai achar palavras como pipoca, que você vai ver que o significado é próximo, mas a pronúncia é completamente diferente. Falares paulistas também, então você percebe que no mesmo estado você tem diversas formas de pronúncia, de palavras que você pode usar, então o pãozinho, a média, o farol, o semáforo. Então a gente tem diversos sotaques também. Por aqui tem muita interatividade e o público faz uma viagem ao universo das palavras. A gente vê que a língua portuguesa chegou ao Brasil em 1500, trazida pelos seus descobridores, e que se misturou com indígenas, negros e até com imigrantes que ajudaram a povoar o país. Em cada parada, uma lição. O que eu achei mais curioso foi as línguas, que eu não sabia que existia português europeu, português brasileiro, português africano, português europeu, essas coisas assim. Eu gostei muito, muito legal aqui, aprenderam coisas novas que eu não sabia. Eu achei legal. Depois de Santos, a estação da língua portuguesa segue para outras cidades do estado de São Paulo. O museu funciona de terça a domingo, sendo que de terça a sábado, das 9 às 17, e aos domingos, das 10 às 17. E também convidamos todos para conhecer não só a exposição do Museu da Língua Portuguesa, mas também o Museu do Café.